Houveram outras hipóteses, quem veio primeiro foi o Roberto, já na primeira vinda dele foram visitar vários terrenos e um dos terrenos que a Câmara Municipal levou foi o Parque da Bela Vista, ele se apaixonou completamente de primeiro olhar e foi muito engraçado que meses depois, foi em janeiro de 2003, em maio de 2003 foi quando eu vim com o Walter e lembro da gente chegar e o Roberto todo muito orgulhoso, olha que beleza do Parque da Bela Vista e a gente vinha e eu só tinha um Rock in Rio nas costas, que era no Brasil completamente plano e eu lembro que foi muito divertido porque eu e o Walter ficamos completamente em pânico e o Roberto ficou muito chateado da gente não vibrar com aquilo, mas a gente ficou olhando para mim como é que faz o evento aqui, não tinha uma área plana, lugar do palco mundo, era um valezinho a gente estava num hotel ali em São Sebastião, que era o Marquês de Sá que não conta para ninguém, mas estava a duas quadras, deu corte em inglês e a gente até então não sabia a gente ia acabar de chegar, estava eu com o nosso diretor de engenharia, o Walter e o Walter era muito pilhado, quer fazer as coisas logo, não sei o que então vamos medir e tal, e a gente chegou no fim de semana e não tinha nada aberto ali mas a gente achou na segunda de manhã uma lojinha muito pequenininha de ferramentas e a gente entrou para falar com o senhor atrás do que a gente chama de trena e o senhor dizia, ah, e a gente trena e olha, eu não consigo te explicar como é que a gente não conseguiu se comunicar com aquele senhor e a gente não conseguiu se comunicar e o Walter tinha uma fita métrica, uma trena de 10 metros, isso é uma maluquice medir aquele parque daquele tamanho a gente não mediu o parque inteiro, naturalmente, mas as implantações de 10 em 10 metros é uma loucura mas a gente foi para o parque e passamos 3 dias ali fazendo as medições não foi nem de 10 em 10, foi de 9 em 9 que a primeira puxada que eu dei naquela fita métrica, aquilo quebrou então a gente foi de 9 em 9, era muito ridículo porque eu pegava um lápis, jogava era uma reguinha, jogava para cair no pé do Walter ele andava para trás, eu andava até ali e a gente a gente passou 6 horas por dia ali durante 3 dias fazendo isso você tem uma ideia, o meu primeiro rock in Rio no Brasil era uma época no Brasil onde o comportamento público era muito diferente do que é hoje hoje está muito mais pacífico eu lembro de em 2001, fechar a tenda eletrônica uns 2 dias mais cedo porque tinha ameaças de briga em multidão é do gênero, a torcida de não sei o que vai invadir vai invadir o que? fecha, não vai invadir nada para de tocar e aqui isso nunca aconteceu uma história divertidíssima para mim na primeira edição é que a gente anda com os rádios e eu em determinado momento achei que o rádio estava quebrado e eu passei e ficava uma morada com o fornecedor até eu ir lá trocar o rádio e não estava quebrado, não estava acontecendo nada complicado estava tudo dando certo, estava tudo ok e aí e aí e aí e aí e aí